Obrigado, presidente. PEC 300 já, né, deputado? Pardilira. É isso que queremos, presidente. Mas vou aproveitar a presença dos estudantes que estão aqui nas galerias da casa para dizer que o projeto de minha autoria, que garante que o estudante, que ao final do segundo ano do ensino médio, for aprovado no vestibular, possa ser matriculado direto na universidade. Não é justo que esses jovens talentos tenham o seu futuro prejudicado por uma norma que não permite a matrícula na faculdade, na universidade. Já tem relator esse projeto, na verdade, relatora e a deputada Lídice da Mata, da Bahia, que, aliás, tem um fato curioso, que o sobrinho dela passou no vestibular ao final do segundo ano, não pôde ser matriculado, fez de novo no meio do terceiro ano, passou de novo em engenharia elétrica e, no terceiro ano da faculdade, ele fez um concurso, um dos mais disputados nacionalmente, tirou em terceiro lugar. Então, é um jovem talento que teve aí atrasado a sua vida acadêmica por seis meses em função da LDB ser rígida nesse aspecto e é por isso que esse projeto vai inovar e dar oportunidade para que os nossos jovens talentos possam chegar mais cedo na vida produtiva e também no mercado de consumo. Mas, presidente, eu quero mais uma vez falar da PEC de minha autoria, da PEC 213, que garante os direitos que até agora têm sido negados pela União aos servidores dos ex-territórios de Amapá, Roraima e Rondônia. São servidores federais. Eu não estou falando aqui dos servidores estaduais que ingressaram nos quadros dos Estados após a posse do governador eleito. Esses são do Estado, é o Estado que paga, sejam eles civis ou militares. Eu estou falando dos servidores federais remanescentes dos quadros dos ex-territórios de Amapá, Roraima e Rondônia. Portanto, são servidores federais, são servidores da União e devem ter o mesmo tratamento, sem nenhuma discriminação com relação aos demais servidores do Brasil. Ora, deputado Paz de Lira, aos nossos servidores civis, por exemplo, é negado o plano de carreira. Enquanto todos os outros quadros da União têm direito a plano de carreira, o nosso quadro dos ex-territórios, por ser um quadro de extinção, não pode ter plano de carreira que nós estamos assegurando nesta PEC 213, que foi instalada terça-feira agora, que já tem presidenta, que é a deputada Marinha Raup de Rondônia e já tem relator, que é o deputado Luciano Castro de Roraima. A mesma coisa com relação aos policiais federais, aos policiais militares. Do tempo do ex-território, são aproximadamente 2 mil, só no Amapá, por exemplo, eles são servidores federais e agora o governo parece que, pelo que tudo indica, vai mandar outro projeto de lei, outra medida provisória para cá, elevando as vantagens à remuneração dos policiais militares do Distrito Federal, sem estender essas vantagens aos policiais militares dos ex-territórios. Isso é uma injustiça, que nós não vamos concordar. Então, por isso, eu faço um alerta ao presidente Lula, à Casa Civil, ao nosso vacareza, que é o líder do governo nesta casa, para que não permita que essa medida provisória ingresse nessa casa aqui. Porque nós, dos ex-territórios, vamos contestar de novo, vamos combater de novo e vamos apresentar emenda para incluir os ex-territórios. Que nós possamos concluir a PEC 213 de minha autoria, que garante ainda que servidores de municípios que estavam nos ex-territórios, que eram servidores também que recebiam pela União, também ingressam nos quadros da União. Isso não é nenhum trem de alegria, quem quiser combater, que combata, mas é um direito adquirido desses servidores, que são servidores federais. E, por isso, nós estamos cansados de ver a União negar os direitos a esses servidores. Nesse sentido, então, eu peço o apoio da Casa, mais uma vez, para que nós possamos aprovar, na Comissão Especial, em primeiro lugar, e depois, aqui em plenário, a PEC 213, a PEC dos servidores dos ex-territórios federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima. Muito obrigado, presidente.